A Iriana arrascou o elogio Para esses dois aqui Renata Pierre Aliás eu estou perdendo uma funcionária Agora você está fazendo bicos A gente ajuda a Iriana Começou essa parceria no circo Quando ela fez o desfile do circo Começou essa parceria com o Edu A gente apresentou para a Iriana Começou, deu super certo Porque foi um sucesso E acho que essa noite está sendo também Foi realmente maravilhosa a festa E o Dudu Espesoto também muito elogiado Olha é verdade, muito orgulho Ver você, todos No entorno aqui do grupo Crescendo E você é prova disso Hoje ela falou que você emocionou Ver o seu caminhão novo Chegar aqui É, hoje Chegou na sexta-feira Caminhão novo A gente fazendo bastante viagem para fora E aqui em Santos Vem facilitando a nossa vida E poder atender melhor os nossos clientes Você deixou de atender os clientes pequenos? Nunca, nunca, nunca Todos os clientes Qualquer tamanho Qualquer tipo de festa Sempre importante Sempre fazendo com carinho E a dedicação que sempre foi feita Olha, também foi arrecadado A Irana pediu fraldas também Que vão ser doadas para o Fundo Social Legal né, nunca esquecendo Toque aí de Benemeren Como os convites foram doados A gente pediu para as pessoas Que elas trouxessem fraldas Para a gente doar para o Fundo Social No desfile do circo foi em choval de nenê E agora nesse foi fraldas para as crianças Porque precisa ajudar também E vão para o Fundo Social de Solidariedade Olha, evento nota 10 Fiquem mais um pouquinho Com a coleção Outono e Inverno Da Iriana Básico Lindo Aqui na Altstar Lançamento da Range Rover Vogue Underneath Underneath I'm calling for One more chance To believe Yeah, yeah, yeah Burning down All the lies I'm close from the Same and last Underneath Eu acho que vocês tomaram como inspiração A mãe de vocês né Eles estão lançando a empresa Mitiu Tá faltando a Guta Eduardo Bernardo Virtuoso Só faltou a Guta aqui Que já falou com a sua mãe Pô que legal essa iniciativa né Afinal de contas Vocês tem uma larga experiência Um know-how Em eventos Festas bacanas Que vocês frequentam bastante Então depois de observar tudo isso Vocês resolveram Montar a empresa Mitiu Exatamente Além de nós três Tem meu pai Que também está junto com a gente E junto com a minha mãe A gente vai estar realizando Vários eventos Pretende né Esse foi o pontapé inicial E a gente pretende Trazer muito O entretenimento aqui Para Santos E para o pessoal Curtir bastante Que nem hoje Obrigado Bom Você morou fora do país Muito tempo Você ficou quanto tempo Em Barcelona É isso? Foi em Barcelona Fiquei um ano Estava estudando Através de lá Sei lá A experiência lá Me ajudou a Me encontrar um pouco melhor Agora voltando A gente está com esse projeto Tivemos a oportunidade De inaugurá-lo aqui em Santos Espero que tenha sido um sucesso E acho que foi E a gente pretende De Santos Como uma cidade Da Baixada Santista Que está se desenvolvendo Cada vez mais A gente pretende Trazer mais diversão Mais entretenimento Para o pessoal da região Legal meninos Olha parabéns Parabéns pela Mãezona Parabéns pela ajuda Vocês se espelharam nela Com certeza E vão fazer muitos eventos De sucesso Parabéns Me too Me too Vários fornecedores de São Paulo Rio vieram para esse desfile Fabiano Salomão É da Evolk Grande parceiro da Iriana Apresenta teu produto Para eles Desfilou na passarela Hoje aqui A gente desfilou Na passarela Aqui com a Iriana Que é uma das principais Clientes da Evolk No Brasil E trazendo Uma tendência Muito forte De tradição De mais de 50 anos De família No mercado ótico A Evolk Como uma marca nacional Trabalhando com um produto 100% italiano Ela invadiu o mercado europeu Já com mais de 100 pontos E um ano e meio De trabalho na Europa Ela acaba de Realistar a sua forte Entrada no mercado Do Japão Em Tóquio E não só conquistando O mercado nacional Como internacional Agora Com muita inovação Muita tendência Focada no mundo Da arte Da moda E principalmente Da música Que é o nosso grande DNA Legal O que vocês apresentaram Aqui hoje Por exemplo Eu vi Umas armações Brancas Bonitas Dentro da linha Branca E florescente Como tendência Na máscara Amplifier A gente trouxe Do vintage Para o futuro O próximo Tudo o que está acontecendo Para esse próximo ano No conceito Óculos Mas não como um produto óculos Mas como um verdadeiro Lifestyle Na raiz da música E da arte Foi o que a gente apresentou Com o Salazar Tocando no saxofone E o pessoal Passando na passarela Porque moda Sem música Também não existe Olha foi lançada a pedra fundamental Da semana de moda de Santos Brincadeira Mas bem que poderia Que acontecimento Gente Pra mim Que acompanho a Iriana Sei lá 20 anos Foi o melhor desfile Que ela já fez Eu achei perfeito Organização perfeita Som perfeito Modelos Esse toque do cara Do sax tocando Tudo diferente Mágico Uma noite mágica E coroando agora O DJ Raul Boezo Que aliás Piloto Raul Boezo Que trocou de categoria Agora comanda as picapes Está pilotando as picapes agora Quer dizer Muita coisa diferente De uma noite só Aliás Cristina Cristina Guedes Presidente da Santos Comission Exatamente Ela vem incentivando O uso de locações públicas Aqui de repente não é Um espaço privado Mas é muito legal essa ideia Mudar Sair do comum Lugar comum Para fazer alguma coisa Em um lugar diferente Exatamente A nossa ideia E é justamente isso Toda cidade Passa a ser um set de filmagens Todos os locais São possíveis de locações Então um espaço como esse Você vê É um evento de moda Um evento cultural É um evento comercial É um evento comercial Eu acho que Santos Ganha muito com isso Olha eles já estão vendo Mas eu queria que você Como uma grande jornalista E verbalizando muito bem Definisse para eles A nossa amiga Iriana A Iriana para mim É uma pessoa Ousada Determinada Competente Talentosa Generosa E amiga Amiga na essência da palavra No que há de mais puro Em ser amiga Em ter ombro para dar E ouvidos para ouvir Olha nessa estrutura Muita gente trabalhou Essa é a nossa forma de homenagear A Iriana Beijo Iriana Beijo Tchau Tchau